Por favor, fala. Vai falar ou não vai? Quem é essa moça? Se eu disser alguma coisa, se eu falar pra ela, ela vai brigar comigo. Não vai brigar. Ela já brigou uma vez. Não vai brigar mais. Eu te garanto que não vou trair sua confiança, fala. O senhor tá mesmo interessado, não? Mas, meu Deus, você me diz que é uma moça bonita, prendada, sua amiga, que gosta de mim, só se eu fosse muito burro, não queria saber, né? É, isso é verdade. Não vai falar, né? Então, peraí. É alguém que eu conheço? Eu conheço a moça. Eu conheço? Por sinal, eu... Eu fui apresentado ao senhor na casa dela. Não, mas a gente foi apresentado na casa. Na casa? É da história. Não. É ela mesmo. Não, peraí, Tibete, não é possível. Você deve estar maluco. Não, não, não. Que ideia é essa? Eu não estou maluco. Eu conheço muito bem a Estela. Não, é impossível, a Estela. Não, não é impossível. Nós trabalhamos juntos. Eu a conheço muito bem. Eu sei. Estela. Mas, olha, pelo amor de Deus, não vá dizer nada pra ela. Pelo amor de Deus, não fale nada. Não vou dizer nada, Tibete. Eu garanto. Eu garanto que eu não vou dizer.